O clipe Zaza do 6ix9ine foi um dos clipes aí dessa semana que mais causaram aí em questão de chamar a atenção, né? Se você vier aqui no Spotify, você vai ver que até no Spotify aqui já tem bastante stream a música, quer ver? Ó, você já vai ver uma noção aqui do bagulho aí, pá. O Zaza do 6ix9ine já conta aí com alguns milhões de streams, beleza? Se você não escutou lá, escuta também. E o que acontece? Esse som aí tá dando o que falar, né? Porque ele teve muita polêmica envolvida, foi solto aí numa das maiores polêmicas do 6ix9ine envolvendo o rapper Mick Mill, que é também um dos maiores assuntos do dia de hoje, beleza? Então, só que você não sabe, mano. O bagulho foi excluído do YouTube, beleza? E o motivo? O motivo é bastante aparente, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês aqui, mostrar toda a visão pra vocês aí de o que que tá acontecendo. Demorou? E a gente vai explicar pra vocês essa situação. Então vem comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aqui o livro de novo. Se você quiser divulgar no maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcos Anjos, chama lá no e-mail marcosanscontato.com Faça o seu react, fecha o seu react, seu trampo, sua história, sua divulgação no Instagram. Onde você quiser e achar melhor, você pode fechar a divulgação com a gente, beleza? E também, não esquece, né? Claro, também se quiser fechar pelo site marcosans.com, pode fechar. Beleza? Então, vamos começar com esse vídeo que a gente tem bastante coisa pra falar pra vocês. Segue nós no Instagram, vamos começar com o vídeo. Ó, eu acho que eu tenho um clipe baixado aqui ainda, eu vou deixar um pedacinho, tá ligado? Pra vocês aí, e tudo mais, do som. É, do som, pra vocês verem aí como é que é o som, e tudo mais, aí você tá ligado, né? Vou deixar passar pra vocês aí um pedacinho do bagulho. Viu aí? Pois é, essa parada é da hora e tudo mais. Mas o clipe não se encontra mais no canal do 6ix9ine no YouTube, beleza? O canal do TK6ix9ine conta com quase 20 milhões de seguidores já inscritos, né? Ou seja, o cara estourado pra caramba. E não tem música lá, mano. A música, o clipe que foi lançado, né? Pra quem não sabe, bateu quase, se eu não me engano, foi... Acho que... Caraca, foi... 24 milhões de visualizações em questão de 24 horas. Beleza? Mas o que acontece, família? Pra você que não sabe o que aconteceu, beleza? Dentro do clipe, ele colocou uma parte no qual ele se confrontava com o rapper Mick Mill, beleza? E automaticamente a gente viu isso aí dentro do clipe. Fez até uma zoação e coisa assim. E pelo que parece, né? Pelo que está sendo falado na internet, o clipe foi retirado da internet em relação a isso. Devido à situação de ter mostrado a imagem do rapper Mick Mill sem autorização. Automaticamente entraram com o processo judicial em cima da imagem do Mick Mill no clipe. Principalmente foi uma imagem zoada, tá ligado? Ele estava zoando todo mundo e tudo mais. Então automaticamente isso causou uma revolta muito grande no rapper. E fez com que derrubasse a música. A música possivelmente vai voltar, tá ligado? Futuramente aí. Vai ser um pouco mais difícil voltar essa música. Mas ela deve voltar aí na pegadinha bem assim, mais clean, tá ligado? Talvez repostada sem a parte do Mick Mill. Ou com o rosto borrado, beleza? Ah, mas isso pode acontecer, Marcos? Sim, pode acontecer. Qualquer lugar que você postar alguma criação de conteúdo, que ela vier de você. Mas você não tiver autorização pra postar o rosto de alguém. E a pessoa, vamos dizer assim, que reincindir sobre isso. Você tem que tirar, tá ligado? Doar. E se você não tirar, o YouTube também propriamente tira. Beleza? Então o Mick Mill possivelmente fez de tudo pra derrubar aí a música do 6ix9ine. Vocês sabem como é que isso funciona. E, mano, ele não perdeu nada, tá ligado? Ele só fez aí basicamente pra fazer mais raiva no 6ix9ine. Que no presente momento tá envolvido em bastante polêmica também. Em relação ao nome de outros rappers, né? No caso, tem uma polêmica muito séria envolvendo aí o rapper King Von e vários outros aí. Então, esse é um dos reais motivos aí do clipe ter sido retirado do ar. Beleza? Um outro possível motivo também que não foi exposto pra gente deve ser possivelmente referente ao quê? Mano, o conteúdo de maior de idade, se é que você me entende. Tinha muitas mulheres e muitas coisas no clipe. E pra quem percebeu, algumas partes basavam algumas coisinhas ali e tudo mais. E eram algumas coisas mais transparentes. Então, o YouTube também pode ter entendido isso de forma natural ali com o seu robô da plataforma. Que não é uma coisa tão legal pra ele. Beleza? E ter tirado o clipe. O clipe possivelmente ia bater alguns milhões de visualizações. Mas, se voltar, vai voltar com um engajamento bem ruim. Você pode ter certeza disso. Mas, pelo nome do rapper 6ix9ine, deve voltar também com alguma parada assim já mais em alta. Beleza? Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do som aí. Zaza do 6ix9ine, se vocês gostam dele, se vocês curtiram o som. E o que vocês acham aí que pode ter ocasionado. Eu ainda acho que no final de tudo é o caso do Mickey Mill. Beleza? Comenta aqui embaixo a opinião, eu quero saber o que você tem a dizer. Mas, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. O primeiro link na descrição, nada mais é do que o meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e coisa do tipo, chama a gente lá no e-mail, marcosantes.com, beleza? Ou no site marcosantes.com, onde você achar melhor. Então, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.